Cibara Morrasal, Paulo Moraes 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 Cibara Morrasal 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 Meu Deus, onde está a mulher que amo? Será que ela está sozinha, tua acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela do mundo de lá Morrendo de saudade dela do mundo de lágrima Meu Deus, faça que eu encontre com ela Pra dar triste notícia com seu açoite Dizer por que não estar abraçado com ela Eu só o meu prante escondi no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela provocada eu choro Ela é a luz que ilumina Deusada me assina Minha estrela de ouro Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que ilumina Deusada me assina Minha estrela de ouro Meu Deus, eu morro por ela Meu Deus, faça que eu encontre com ela Pra dar triste notícia com seu açoite Dizer por que não estar abraçado com ela Eu só o meu prante escondi no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que ilumina Deusada me assina Minha estrela Minha estrela de ouro Minha estrela de ouro Minha estrela de ouro Meu Deus, faça que eu morro por ela Eu morro por ela E a ausência dela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que ilumina Deusada me assina Minha estrela de ouro Voz, o pão Doce, faça que eu morro por ela Fazendo o cacete Obrigada, por favor Boa, voce, voce Gobe, voce Peça, voce Pouco, voce, voce Pouco, voce, voce Pouco, voce, voce Pouco, voce, voce, voce Pouco, voce